Eu não ouvi direito. O que você não ouviu, cara? Não sei o que ele não ouviu. Ai, Malungo OP. Malungo foi um animal, né? Mas tudo bem. E olha lá, conversando com a galera na Steam. O cara tá confortável. Sim. Só vai acabar 4 da manhã. Não, se o pessoal conseguir fazer boas runs em uma hora acaba. Sim, o Malungo pode terminar agora. Exatamente, o Malungo pode terminar agora. Ou o Piccolo pode simplesmente fazer a boa e ganhar também. Aí nós vamos pra melhor de 3. Vai ser lindo. Obrigado. Com certeza. Vamos nessa. Piccolo já saiu em disparada com sangue nos olhos. Tá matando inimigo no peito. Tá certo, vamos nessa. É isso aí. E o dente, será que ele vai? Não, ele vai resetar. Os dentes realmente, se ele pegar, ele poderia fazer a mesma coisa que o GIF que eu postei. É. Seria absurdo, né? Sim. Malungo. E isso, galera, vale lembrar que o Malungo, ele estava, ele quase que não passa das classificatórias, cara. Aconteceu isso. Pior que aconteceu isso. Pois é. Nossa, ele revolou o Blodder Bob no Blodder Bob. Que sacanagem. Que absurdo. Que absurdo. Sacanagem mesmo. E olha lá, cara, o nosso que ele disse no Piccolo, ele estava ok e resetou. Sim. Tá certo. Dessa vez eu acho que ele vai ser um pouco mais compassado também. Acho que dessa vez ele vai querer ter certeza da build dele antes de continuar. Sim. Cara, eu ainda estou, é, 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 super fato como os dois estavam idênticos naquele último Ah, muito parecido. Muito parecido. Os dois com mais ou menos o mesmo dano, com os mesmos itens, com as vezes, cara, estava muito igual. Exatamente, cara. Impressionante. Foi muito foda. Ih, caramba. Estigmata para o Malongo. Eu não gosto. Eu não gosto. Olha, meu Deus do céu. Ele pega Estigmata e ele rerola em Max's Head. Tá certo. Caracas, que absurdo. Toda a sorte que o Piccolo teve na última... Não, mas vai lembrar que o Piccolo teve dois runs com... Um ele teve Brimstone com Polifemos e no outro ele teve Faca com Polifemos, né? É, pois é. Então... E olha lá. É isso aí. O Piccolo tinha a vadia da Babilônia, resolveu trocar. Ok. Deveu trocar. Eu não teria trocado. Isso futuramente pode ser um excelente item para ele. Uhum. Quando ele talvez ficasse ali com a sua build de Corações Azuis, seria muito bom. Porque ele teria um Tears Up, Damage Up e Speed Up também. Sim. Então ajudaria a caramba. E o Jesse disse tudo agora aqui no chat. O Malongo que quase não passa das classificatórias e o Piccolo que entrou só porque o Guga não apareceu, mostrando que todos são ótimos players e que foi só uma questão de azar ontem. Exatamente. Exatamente. Todos jogam muito. The Biddle of Ice que é isso, cara. É você confiar nas suas skills e principalmente na sua sorte. Vamos concordar que não foi um run muito rápido. Mas os dois estavam com chances reais de vencer do Blue Baby só com build de Lágrimas. Exatamente. O que é muito difícil. É porque até no andar da manha ali, os dois estavam fracos, cara. Sim. Os dois estavam só pela habilidade mesmo. Sim. No final que as coisas começaram a mudar de fato. Foi lindo. Foi foda. Com certeza. Com certeza. Sensacional. Eu estou muito contente. É isso aí. Por que o Malungo está voltando? Não sei. Não entendi. Nunca vou entender esse cara, velho. Na boa. Ele vai tentar usar o sacrifício? Não conseguiu. Ele deve estar usando o sacrifício para tentar pegar uma... O que ele queria ali, cara? Cara, eu não consigo entender o quê. É. Tá bom. É porque ele tinha bastante coração. Ele achou que devia tentar. Ok. Ele sabe que o Piccolo ainda está tentando... Ainda está resetando para ver o que é. Para ver qual é. Então é isso aí. Curse of Darkness. E ele tem... Vamos ver se ele vai conseguir passar sem levar dano. Essa sala... Olha aí. Ih, quase. Essa saída dele foi bem boa. Caracas. Caracas. Ele tem ali a pedra azul. Vamos ver o que vai sair para ele. Não saiu. Não saiu o baú. Que sacanagem. Que sacanagem. Estou dando uma olhada no Piccolo aqui. Ele... Ai, cara. Entrou na Curse Run e simplesmente tinha moscas. Beleza. Sim. O Malungo pegando chaves e bombas, com bons consumíveis agora. E é isso aí. Infelizmente, o Piccolo só no reroll. Exatamente. Ele pegou o Large ali. Que pena. É. Também. Nossa, novamente. Que absurdo. E ele tinha pegado o Large. Aí ele resetou. Ele entrou na sala do Ravid e tinha o Large lá esperando. Ah, que loucura. E olha só o trinquete do Malungo. O Malungo com Max's Head Curved Horn no Basement 2. Tá complicado. Se ele, por acaso, achar uma Mons Purse por aí, cara, eu nem rerollava. Eu simplesmente pegava. Sim, com certeza. Com certeza. E ele ainda tem aí um... Eu acho que se ele tivesse só atirado reto, ele tinha conseguido por causa do dano dele. Agora vamos ver. Ele tá com essa build excelente. Ele vai resetar porque não pegou o pacto? Ah, dificilmente eu resetaria. Acho que ele começou muito bem, cara. E assim, ele vai adiar o pacto dele por um andar só. Então, acho que ainda compensa ele tentar. A diferença é que no próximo andar existe uma chance muito grande dele pegar o Krampus sem querer. É. Porque no Basement são 10% e nas Caves são 30%. Divinha o Krampus. Então, tem isso também. É. Mas o Lump of Coal também não seria um... Cara, é complicado. Porque ali no parque ele poderia ter excelentes itens, né? Sim. Uma Brimstone, Moskknife. Negócio, vamos ver. E olha lá. O Piccolo tá fazendo aquilo que eu não faço. Que é simplesmente tá dando basicamente um full clear ali no andar. Ele já passou por... Triple shot. E agora? Pega ou não pega? Pega. Pega. Muita gente não pega. Eu gosto bastante. Aí eu também pegaria tranquilamente. Ele não vai pegar por enquanto. Vai só... O que ele tá fazendo? E olha só o Piccolo achando o Polif... O Piccolo... Cara... Piccolo e Polifemos tá zoado. Meu Deus. Meu Deus. O que esses Polifemos esse cara já achou, cara? Ah, não sei. O que que é isso? Foram três nas últimas cinco corridas. Caracas. Que surtudo, meu. Que surtudo. E vale lembrar também que o Piccolo correu duas seguidas. Né? Exatamente. Então ele tá... Ele também tem o cansaço. Se a gente fica cansado assistindo durante muito tempo, ele tá a quatro horas jogando o Isaac seguido. Exatamente. Caracas. Complicadíssimo. E olha lá, cara. O Malungo tá com o triple shot. Vamos ver o que que vai sair disso aí. O dano dele tá muito alto com o triple shot. Ele tá muito alto. Infelizmente é aquele negócio. Ele não pegou o Pac. O Pac. Eu iria mais um andar. Já que o... Mas... Não sei. Eu também arriscaria. Olha lá. Pegou a Magic Ball. É que eu gosto. E é isso aí. Ele já tá com a primeira vitória. Então mesmo que o Piccolo ganhe, não é o fim do mundo. Então ele pode... Né? Ir um pouco mais de boa. Pegou um Curse of the Labyrinth. Que droga pra ele. Nossa. Que pena. Que pena. O andar é muito grande. Ele tem grandes chances de levar dano nisso aí. Vamos ver como que ele vai sair. E não só. Ele perde a chance do primeiro pacto dele na Cave Zoom, né? Ai, caracas. Verdade. Meu Deus. Pois é. E agora, José? Olha lá. Pegou um health up. Hp up. Sim. É. Muito bom. Muito bom. Ó, o Piccolo ainda não levou dano. Exatamente. O Piccolo tá sem levar dano ainda. Ele não tem chaves pra estar entrando ali na sua loja. E olha só que... Nossa, cara. O Piccolo tá mandando muito bem. Sim. Tá mandando muito bem. Ele tá mandando que nem um Puma. Dodge like a Puma. Rich Puma. E vão que vão. Ih, ó. Já achou o chefe dele. Vamos ver. Duke of Flies. O Duke of Flies com Polifemus é tipo Easy Mode, né? Brincadeira de criança. Ligaram o cheat pra ele. Se ele quiser facilitar ainda mais, ele simplesmente pode utilizar a bomba. Ele usou a bomba e ele errou a bomba. Não, cara. Mas ele não precisava, cara. O Duke of Flies com Polifemus é muito Easy Mode, cara. Olha isso. Acabou já. E ele pegou um Coração Fantasma ali. Que bacana. É isso aí. E o pacto dele. Vamos ver qual vai ser. E... Eu pegava o Gump e rerolava os dois. É exatamente isso que ele vai fazer. Vamos ver. The Nail. Ok. Vai te dar mais um coração. E eu pegava a marca. Porque nessa altura do campeonato eu tô lutando contra um Triple Shot. Então... Triple Shot, Max's Head e Curved Horn. Então... Olha o dano desse cara. Tá bacana. Ele vai levar o DNA. Eu achei... É arriscado. Mas eu entendo. Ele quer o sustento do coração... Do coração... Dos corações azuis. Então... Tá justo. O Piccolo se mostra um excelente jogador nisso aí, né? Exatamente. Ou ele é muito louco. Ou ele confia demais nas skills dele. A ponto de não precisar do D6. Não, é que negócio. É exatamente isso que acontece. Ele sabe que a build dele tá boa. É. Ele tá mandando muito bem. Tá mandando muito bem. Ele não pegou a Magic Ball. Porque é um Shot Speed Up. Então ele não queria o Shot Speed Up com o Triple Shot. Shot Speed Up é meio ruim também. O Jesse tava perguntando. Não sei porque ele pegou o Magic Ball. É. Caramba. Eu tô concentrado aqui. Eu entraria na minha sala. Amaldiçoado. Ele não vai entrar, pelo visto. Mas eu entraria. Ah, eu não sei se eu entraria, Pedro. Com três corações azuis, Hélio. Se bem que ali ele pode encontrar dois corações fáceis. E ele tá com o The Nail, cara. Exatamente. Se ele conseguir se manter vivo por mais quatro salas, ele vai ter ali o seu coração de volta, né? E podia ter uma Brimstone. Podia ter um Pacto. Podia ter um Mom's Knife. Podia ter qualquer item ali dentro também. É. A chance de ter item é muito boa. E olha lá, cara. Olha o Malungo. Meu Deus do céu. Mais Damage. Mais um. E mais um HP Up pra coleção dele. Vamos ver. Já tá aí com corações... Com cinco corações e três corações fantasma. Então, muito bom. É, e eu não duvido nada que ele vai conseguir pegar ainda a Gump's Pal. Sim. Também não duvido nada. O dano dele tá muito bom com esse triple shot. Sim, sim. Ele tá se mantendo muito bem. Nossa, ele tá limpando muito bem, cara. Tá indo muito bem. Sim. E a vida dele tá muito boa. Mas é aquele negócio, a vida do Piccolo também não tá ruim. Vamos lembrar que ele tem o Nail, porque vai ficar dando vida pra ele. E ele vai poder... Não, é. Eu teria usado o Nail nessa sala ao invés de uma bomba. Porque o Nail você quebra as pedras, né, no caso. Sim. Mas tudo bem. Vou morrer. Às vezes ele simplesmente... Vamos lá. Usou o Nail. E esse cara também vai morrer muito rápido. Olha isso, cara. Um hit. Um hit do Polifemos dele é um terço da vida desse cara. Tá certo. Esse cara não deu uma vida lá muito alta. Mas mesmo assim, pegar o HP Up e vamos ver o que tem no pacto dele. E é Mom's Freaking Knife, cara. Cara... Poli Knife. O Piccolo já conseguiu duas Poli Knifes. Meu Deus. Em três corridas. Piccolo, você é muito cagado, meu querido. O que que é isso? E ele tem a Poli Knife com o Nail. Que vai ficar dando um sustento absurdo pra ele. Cara, ele tá carregado. Nessa altura do campeonato é simplesmente ele correr. Eu não voltaria mais. Mapa, mapa. Será? Sim. Cara, eu não voltaria. Eu não voltaria. O Malungo tá forte, mas nem tanto. Então o Malungo não é um risco tão grande pra ele assim agora. E se ele tiver mapa, aí sim ele pode ignorar tudo e ir pra cima que nem um retardado. Ai, caracas. Infelizmente, ele... Ai, ele tá complicado. Ele não tá conseguindo... Ah, eu deixaria o headpad pra trás e pegaria ali a... A Old Key. A Rusty Key? Sabia que a Rusty Key não funciona, cara? Sério? Aham. É inútil. É placebo. É um trinquete morto. Que o efeito dela não existe. E olha só, pegou dinheiro o suficiente pra conseguir acessar a loja dele, mas ele não tem chave pra abrir a loja dele. Putz, que sacanagem. Que pena. Eu, inclusive, iria naquela sala, naquela arena ali e... Achou... Ele achou a sala secreta dele. Com Raw Liver. Olha aí. Tá de brincadeira. Olha aí. Olha aí. Caracas. Caramba. Pícolo, carregadinho BR. E vamos lá. Eu entraria naquela arena, porque se tiver, vai que tem uma chave ali dentro. Exatamente. Ele tem a chance de pegar a chave no baú. Baú dourado? Baú dourado. Ah, que pena. Nossa, que trollado. É muito azar. O pessoal falando, os feras do dragão não vale, Pícolo. Ah, Pícolo, cor de repolho, ele vai ganhar. Que isso, gente. Aff, queria que o maluco ganhasse logo. E por quê, cara? E agora... Hum, aí eu acho que ele fez besteira. Ele tá com dois... Tinha dois negócios de coração. O pacto dele tava aberto com o pacto lá. Ele poderia ter pego um shot speed alto pra aumentar a carga dessa faca que tá bem devagar. E um damage up. E teria dado mais dois corações fantasma pra ele. Exatamente. Isso aí agora foi um erro do Pícolo. É, achei que ele errou também. Que pena. Mas você falar com um cara que tá com poli knife e errou... É, até estranho. É quase, né? Zoeira. É do Rue. É do Rue. E olha lá, ele conseguiu a sua chave. Finalmente. Vamos ver o que vai estar aguardando ele ali. Até porque, inclusive, sim, a build dele tá excelente com poli knife. Porém, ele ficar com zero corações era melhor pra ele. Ele teria podido entrar nessa sala aí. Nessa sala... Nessa arena de um coração. Ele poderia... Ele poderia usar a invisibilidade da Polaroid. A Polaroid, exatamente. Então, é um erro meio básico dele. Ah, o Pícolo falou que ele não viu. Assim que ele desceu, que ele reparou. É, tem que prestar atenção, cara. Acontece. Tá jogando muito bem o Pícolo. E o Malungo também. Vale lembrar que o Malungo tá no mesmo andar. Infelizmente, ele tá com essa catacumbas XL gigantesca aí. Que não tem muito o que fazer mesmo. E tá... Tá perdido ali no meio, coitado. E ele explorou praticamente... Praticamente não. Ele explorou esse andar inteiro. Até encontrar a sala do chefe. E não encontra. Ele não tinha o que fazer. Pois é, ele não encontra. Ah, encontrou agora. Então, e lá se vai o Pícolo. Deixa eu dar um refresh nesse trem dele. É, o Pícolo tá travando aqui pra mim. Sim. Tá travando um pouquinho aqui pra mim também. O Pícolo vai voltar pra... Exatamente, ele precisa encontrar a loja dele. Não é uma ideia ruim. Eu tô vendo um slideshow de Isaac no Pícolo, galera. Ai, tá foda. Não é a nossa live. É a live do Pícolo, infelizmente. Exatamente. E olha lá, cara. O Malungo, ele conseguiu pegar... Meu, ele tá indo muito bem. O Malungo tá jogando muito bem, velho. Bem demais. É, e... Que pena, cara. O Pícolo simplesmente entrou ali na sua loja e não tinha nada. Não tinha nada. Tinha um grid ali no meio. É, tá bom. Ele acabou levando dano pro fogo vermelho. Que pena, meu. Ele tá dando alguns azales, assim, né? Vamos ver. Mas ele tem esse deneo que vai dar um sustain bacana pra ele. Então, vamos ver. E agora, imagina que ele vai sair direto? Hum, não sei. Ele pegou a chave e ele tá voltando ali na sua sala dourada. Eu não vi de vantagem nisso. É, eu não sei. Ah, o Roy pegou um bom item. Bom item. Bom item. Speed range pra ele. A faca dele vai carregar mais rápido. E ele vai ter velocidade. Enquanto isso, o Malungo duela contra a Carrion Queen. Carrion Queen, né? Desesperado ali no meio. É. O que ele gosta. O Malungo, ele tá... Ele sabe que ele tem que ir muito rápido agora pra conseguir vencer de uma Poli Knife. E vamos ver o que ele tem no pacto dele? O pacto. O pacto. Bom. Tem um pacto. Eu pegava o pacto, eu rerolava o Lord of the Pit pra ver qual é. Eu acho que eu ficaria voando, Pedro. Se bem que o Spirit of the Night agora cairia bem melhor, né? Sim. Talvez rerolar seria... E pode cair uma Brimstone ou um Malungo's Knife. Então... É. Sempre. Tá pensando, pensando e acabou pegando. O Lord of the Pit. Tá certo. O Lord of the Pit, além de voar, é um speed up também. O que é aceitável. E ele pegou outro HP up. Tá bom, tá bom. É, ok. Tá indo bem. Sim. O Piccolo, ele tá errando algumas facadas, cara. Isso aí tá custando alguns corações dele. Acho que ele tá bem afobado. Ele tá sabendo que tá com a... Com a corrida na mão. Então... E ele precisa disso. Não tem como ele errar. Mas ele tem que ver isso aí também. Ele tem que ter um sustento grande pra poder chegar no Isaac. Mas, cara... Monsk Knife e Polifemus é quatro hits ali e já era. Sim, com certeza. É aquele negócio. Por isso que seria bom ele ter... Hum... É, agora ele levou um dano vacioso. Ele tá fazendo muito isso, assim. Ele tá ou chegando muito perto do inimigo. Ou jogando a faca na hora errada. E tá perdendo. Tá perdendo seus corações. É, seus corações vão acabar, cara. Né? É. Tá complicado, né? Aí, se ele tá perdendo o coração, muito mais rápido do que ele tá repondo com o D'Neil. Exatamente, exatamente. Se ele tivesse, sei lá, conseguindo sair com o saldo positivo de todos os andares que ele passar, de um coração apenas, ele ia chegar bem legal, assim, no Isaac. Só porque não tá acontecendo isso. Ele tá chegando com um débito muito grande. E olha lá o que ele decidiu fazer. Simplesmente perdeu seus corações ali na Blood Bank. Isso aí, eu acho que foi justo. É, ele tá certo em fazer isso. Ele tá certo. Ele tá bem próximo de pegar ali a sua... A Polaroid. E... É isso aí, cara. Tá certo. Sim. Vamos lá. Ele tá... Achou o chefe dele. Tem que matar o último cara antes de poder abrir a loja. E aí ele ficou preso num quadradinho minúsculo. Beleza. E olha o que que sai pra ele. Meu Deus. É, whatever. É. Pega, usa. Usa uma vez, volta na Blood Bank. É tranquilo. Ainda tem a chance de pegar aí algo bom na Blood Bank. Nossa, cara. E olha o Malung em uma Necropolis. É XL, será? Sim. Pegou dois XL seguidos. Caracas. Isso... Hum... Olha só. Ivy Bag. Tá de zoeira. Ele podia usar o Bug e o Dive Bag se ele quisesse, mas ele não tem coração pra fazer isso agora. É, mas de pouco adiantaria também. Ele tem moeda o suficiente, mas não tem chave nenhuma, né? Sim. E olha lá. Ele simplesmente pensou em vazar. Mas ele, como ele teve o grid no último andar, ele tem garantido um item nesse negócio. Pelo menos tentar achar uma chave e olhar a loja ele tem que fazer, cara. Ele tem que pelo menos tentar, com certeza. Nem dúvida. Eu acho que ele perde muito tempo nessa brincadeira dele. Cara... E é aquilo que eu falei. Ele tá perdendo muitos corações, Pedro. Nessa brincadeirinha. Sim. Perdendo corações é um problema. Mas tempo eu não acho que seja um problema tanto, porque ele tá com uma build mais rápida que o Malung. E o Malung tá... Ele tá na frente do Malung, entre aspas. Porque o Malung ainda não achou o chefe dele nesse Excel. E a build já ele tá muito mais rápida que o Malung. A hora que ele quiser... Se ele tiver um compass ou um mapa, ele pode passar muito rápido. Ele pode voar nesses andares. Ok. Aí que tá. Tem como você pegar aquela chave ali que tá ali no cantinho sem levar dano. Mas é complicado. Ele não vai nem tentar. É, eu não sei como. Nossa. Ele matou o Monstro 2, que é um dos chefes mais tanques do jogo em dois hits, cara. Caralho. E pegou outro pacto. Vamos ver o que vai ter ali no pacto. E olha lá. Ele deveria ter pegado o HP Up antes. Eu pego os dois. Ah. Ok. Tá certo. Vamos ver aqui. É porque é que ele entrou agora. Pelo menos o voar. É. Eu pegaria. Eu pegaria sem pensar o Spirit of the Night. E pegaria o Gup Spot Man, mesmo que seja só pra ficar com Corações Fantasma. Porque ele sabe que no final do próximo andar, que ele não vai ter um pacto, ele vai ter aí... E ele pegou. Sim. E agora que ele tá voando, ele pode pegar a chave e ir na loja dele. Olha que cara esperta. Perfeito. Nossa, jogou muito bem. Jogou muito. Excelente estratégia. Vamos ver. E ele vai voltar lá voado. Eu tô torcendo muito pra ele ter o Compass ali. Vamos ver. Olha lá. Achou a sua passagem secreta. Tá gostando de passagem secreta, né? E olha lá. Mapa por 7 centavos. Perfeito. Ainda vai comprar a chave. Hã? Por que não comprou a chave? Dá pra comprar tudo. Ele tem uma loja na próxima andar, uma sala dourada, que se tiver no caminho dele, ele pode tentar pegar. Mas tudo bem. Não pegou a chave. Pegou a roda da fortuna. Vamos ver. Às vezes ele ainda consegue... Não, ele não vai parar pra tentar bugar um chefão, cara. Aí já é demais. Bom, se ele bugar o Monstro 2 é de boa, né? Porque o Monstro 2 só spawna a mosca quando você buga. Sabia disso? Não. Quando você buga o Monstro 2, ele só spawna a mosquinha. E ele tá indo pra direita, de novo. É pra esquerda, cara. Certeza que é pra esquerda. Será? Tá parecendo que é pela direita ali, cara. Bem no final do corredor. É na esquerda. Vamos ver. Te garanto. Aposto. Quer apostar? Não, cara não. Tá bom, então. Você tem mil horas de ais aqui. Eu tenho umas 300. Beleza. Ele pegou... Por que ele fez isso, meu Deus? É porque o negócio... Quando ele abriu e quando ele colocou a bomba ali e viu que abriu, não podia ser o chefão. Porque você não pode entrar na sala do chefão por meio de uma sala secreta. Então, talvez por não saber disso, ele tenha saído e ido lá. Saquei. Que pena, porque agora ele vai ter que dar uma volta muito grande. Sim. Aquele negócio, ele ainda tá achando que é ali na direita. Eu te digo que é na esquerda. É, eu também tô achando que é lá, mas tudo bem. Vamos ver. E ele pegou aí... Se ele tivesse comprado a chave, pelo menos ele podia ter dado uma olhada nessa loja. É, né? Mas ter um grid agora não é nada, né? Sim. E às vezes não tem um grid, né? Ah, não. Na verdade não vai ter. Teve um miniboss, né? Sim, teve um miniboss, não tem grid nessa loja. É isso aí. Nossa, um hit. E olha aí. Que absurdo. CQD. Eu entrava, né? Ele vai entrar mesmo. Porque pela chance de ter algum item bom. E é isso aí. Mas o Malungu pegou o Polifemos. Que absurdo. A gente ficou focando agora no Piccolo, o Malungu pegou o Polifemos. Ô, louco, velho. Agora as coisas, meu, estão muito equilibradas. Temos uma Poli Knife contra a Poli Triple Shot. É, quero só ver o que vai virar disso aí. E o Malungu agora ficou melhor, cara. Ele tá com a build melhor. Sim. Com certeza. Ele tá... Complicado. Bom, mas o Piccolo tem tudo pra ter a melhor build de todas, cara. Se ele conseguisse manter os corações... Eu não acho que o Malungu esteja com a build melhor, não. Porque com o The Nail, o Piccolo vai ter sustento suficiente pra destruir, cara. Eu acho que o Malungu... Essa volta do Malungu pra rerolar o item da loja dele... O item da sala dourada ainda por cima, cara. É muita perda de tempo. Agora ele tá com a melhor build que ele pode ter. Corre pra saída, meu filho. E ele pegou a Gup's Tale. Que louco. Ele tá vendo que ele não tem nenhum pedaço do Gup ainda. Vai enrolar. E Monster Manuel. É isso aí. É o negócio. Era pra ele ter saído, cara. É, desculpa. É o Necronomicon. Livro inútil. Basicamente, é isso que eu quis dizer. Completamente. Completamente. Beleza. E aí, como você pode ver, o Malungu em dois hits matou a mãe. Vai pegar mais uns corações fantasma ali. A Polaroid. Um speed up. E vai vazar correndo dali. É, fez o que deveria fazer. Olha lá. Agora sim, tá lá no canto inferior esquerdo. É uma volta grande, mas é isso aí mesmo. Será? Sim. É isso aí. É, certeza que é. Certeza. Até porque a passagem tá ali, né? Então, não teria como não ser. Certinho, Pedro. Não, não. A passagem pode aparecer do lado da sala do boss. Mas aí, ela não abre pra sala do boss. E é raro dela aparecer ali, com certeza. Isso aí. E olha lá, cara. Malungu pegou qual item? Dead Cat. Dead Cat. Mas ele não pegou aí, ele não pegou nenhum outro pedaço do Gump pra ele, é inútil. É, não vale a pena. Exatamente. É. É que negócio. Ele já devia ter saído daí há muito tempo, cara. Ele tá perdendo muito tempo. Exatamente. Eu não sei o que ele tá querendo ali. É. Eu não sei. Porque assim, ele tava na frente. Se ele não tivesse perdido tanto tempo, é que negócio. O Piccolo tem uma build muito melhor, mas... Ainda pode morrer, entendeu? É. Não, não pode, cara. O Piccolo tá muito forte. Ah, cara. Pode, velho. Se bem que agora ele conseguiu juntar uma boa quantidade de corações. Sim, ele juntou a gozada com oito. Eu tô torcendo muito pro Piccolo. Eu não deveria falar isso, né? Eu deveria ser imparcial. Mas enfim, eu tô torcendo muito pro Piccolo ganhar agora pra gente ter uma terceira partida. Com certeza. Ia ser... Ia ser bacana. E o Piccolo tá pra ganhar com menos de meia hora, cara. Exatamente. Ele pode conseguir fazer isso. Sim. Como eu disse, tinha que estar aí nesse canto. Era muito difícil que fosse em outro lugar. É, bem provavelmente era aí mesmo. Ele deu duas voltas. Oh, olha o inimigo, cara. Crampos. Infelizmente ele não pode fazer nada. Ele vai pegar o Coe, porque é o que tem. Mas tipo, o Coe não faz nada com a faca. Então, whatever. É, nem muda a cor dessa vez. Sim. Isso aí. E olha só. Nego sendo babaca no chat. Levando um ban. Que bonitinho. Ah, o que que tá pegando? É só sendo babaca. Normal. BR sendo BRs, cara. É uma regra e a galera não respeita, né? Uma regra. Não seja babaca. Dessa vez, eu acho que é ali perto da sala secreta dele. Da sala secreta. Sim. Eu também tô vendo. É. Bem provavelmente. Uma aluna ainda tá perdendo tempo nessa necrópolis dele, cara. Que que ele... Cara, mas é aquilo. Agora sim, ele vai peitar a mãe. É aquele negócio, né? Ele ganha a partir do erro da galera. Sim. E ele tá fazendo exatamente isso. Montando a melhor build possível na esperança de que o Piccolo morra, né? Vamos ver. Sim. Acho muito difícil. Muito difícil. E olha lá, cara. O Piccolo simplesmente rushou ali. Nem pegou a pílula. Não sei qual que era, mas tudo bem. E saiu em frente ao boss. Perfeito. Mandou muito bem. Exatamente. Exatamente. Vamos ver quanto... Cara, eu nem enfrentava os caras. Não, tá bom. Olha isso, cara. Olha isso. Acabou a mãe. Pronto. Cara... Ui, quase. Quase que ele cai pro Shell sem querer. Nossa, ele tá com um layout muito fácil. Eu acho que é pra direita. Em cima da direita. Mas ele tá com um layout muito de boa. Ele vai ter que... Não é um layout ridiculamente fácil, mas é um layout que ele não tem que explorar muito. Exatamente. E ele tem ali seis bombas. Ele poderia simplesmente sair rushando também. Sim. Vamos ver. Eu acho que ele não vai fazer isso. Até porque ele perderia muito tempo em... Se ele tivesse que voltar, no caso, né? Sim, sim. Olha, conseguiu muito bem matar aquela bomba sem levar dano. E que beleza. Usando uma das suas... Utsi, ele levou dano no último inimigo. Que sacanagem. Nossa, que pena. Que peninha. Ele jogou muito naquela sala ali. Uma sala difícil, né? Sim, bem difícil. Bem complicada. E é exatamente aquilo que eu falei. E ele, infelizmente, ele tá errando muito, assim, os golpes da faca. Sim. Ele tá levando muito dano a partir do momento que ele desfere o golpe. Tá foda. E o Malungo, imediatamente, achando a sua sala do boss, o The Umbi 1. Mas ele tá muito longe. Essa corrida tá pro Piccolo perder, cara. Se quiser. Ah, perder? Ganhar? Não. É porque em inglês você fala... É dele para perder. Quer dizer, que ele já ganhou. Entendeu? Se ele for com calma, ele ganha. Então, é dele para ser perdida. Se ele for ruim. Faz muito sentido em português, mas tudo bem. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Ele já chegou no Chess. Tem duas chaves. E... Hum... Esse Chess também tá no... Olha, Book of Shadows. Eu pegava o Book of Shadows e eu ia, cara. Ele vai ficar com o The Nail. Mas ele... Nem pensava. Cara, ele matou o Daddy Long Legs antes do Daddy Long Legs aparecer direito, cara. Ah, e ele pisou. Ele acertou a perna do Daddy Long Legs. Pois é. E matou o cara. Não, ó. Olha as Karran Queens. Meu Deus do céu. Uma facada na bunda. Uma facada. Caracas. É isso aí, cara. É impressionante. Ele pegou o Quad Shot. Ai, caracas. É, o Quad Shot, no caso. Acho que até diminuiu o dano dele um pouco. Porque ele já tinha pego o Polifemos. Mas, tipo, essa altura do campeonato não faz muita diferença. Ah, ele tá peidando na água. Tá bem tranquilo em relação. Olha lá. Super Lush. Bem fácil também de matar. Uhum. E olha lá. Ele utilizou uma estratégia bem interessante. Ele simplesmente colocou a bomba pra trás dos caras. Boa. Andou bem. O Malungo caiu. Não sei se foi só a live, se foi internet ou só a live dele. Vamos ver aí. É porque o Malungo não vai conseguir ganhar. É. É, tinha nem o que fazer. A não ser que o Piccolo morra. Então, podia até deixar o Piccolo terminar pra ver se ele consegue terminar em um minuto. É, acho que... Vence, vence. E olha lá. O Piccolo vai fechar em mais ou menos 31 minutos. Excelente. Exatamente. E era exatamente ali o boss dele. Boa. O Malungo tá voltando. Aí deu um pause. Obviamente. O Jesse pediu. Tá certo. Isso aí. Já voltou? O Piccolo está voltando também. O Piccolo está voltando também. O Piccolo está voltando também. Fala o Piccolo está proibido. É verdade. Dois poli-knives e um poli... É, maloqueirinho, né? Fez tudo debaixo dos nossos narizes. E agora ele vai voltar pra pegar o Book of Shadows. Como ele deve fazer mesmo. É, espertinho. Se bem que com quatro corações ele mata três Blue Babies, né? Sim. Com essa força cavalar dele. Mas, tudo bem. Até aí... Não, tá certinho. Ele tem que garantir mesmo. Isso aí é arriscado, viu? Que se ele pega um... Sei lá, uma sala complicada... Olha lá. Acabou de levar um dano... Acabou de levar um dano desnecessário. Não sei se ele está querendo brincar, mas... O que você está fazendo, cara? Meu Deus. Não, está de brincanagem. É, não sei o que ele está fazendo. Está pedindo para perder. É isso que ele está fazendo. Sim. E você vê como ele está jogando, que ele está desesperado já. Não sei se foi sem querer. O que rolou aí? Isso aí, pegou uma carta ali. Death, boa. É, uma boa carta. Beleza. Agora sim pegou o Book of Shadows. Ah, tá. Amigo. Piccolo, não me faça uma coisa dessa, cara. Me assusta assim, cara. Está doido. E olha lá. Agora sim ele vai sacramentar a sua vitória. Vamos só ver. Sim. O Malungo jogou muito bem. Conseguiu chegar aí na catedral. As duas vezes. Um no Blue Baby e outro na catedral. Ou seja, ao pé demais. Ao pé demais. E o Jefferson está falando que o teclado dele travou. Aí ele foi e subiu a sala. Mano, imagina se ele perde, se ele morre. Nossa senhora. Caracas, chateado. Mas está aí, vitória do Piccolo. É isso aí, galera. Caracas. De frio em dia. E terceira partida. Vamos nessa. Olha só. Que lindo. Que lindo que foi. Terceira partida em 32 minutos. Que beleza. Mandaram muito bem. Mandaram muito bem. Mandaram muito bom. Mandaram muito bom, não. Mandaram muito bem. Caramba, que sensacional. É isso aí, cara. Essa foi bacana. Foi lindo. Foi lindo. O Jesse pode mandar eles já começarem a terceira. Eu estou vendo aqui o Malungo jogando ele, tentando peitar o Isaac. Sim. Ele estava bem mais fraco. Olhando agora. Sim, o qualifemos dele não está nem mais fraco. Exatamente. Você vê que ele está muito mais fraco, na verdade. Mas assim, o cara está com a força cavalar, né? Mas em termos relativos. Sim. Com certeza. Isso aí. O Piccolo foi pegar outro teclado ali para não dar treta. Justíssimo. Justíssimo. E a galera fica louca no capô. Caramba. GG Spider-Mod. Capão. Muito sensacional essa vitória do Piccolo. Mostrando que merecido. Joga muito também. Merecitíssimo. Mandou muito bem. Aquele negócio. Os dois fizeram, cometeram alguns erros, algumas coisas que a gente teria feito diferente. Mas conseguiram tempos muito bons. É, mandaram muito bem. Foi em quantos minutos? 36? Hã? 30? Menos de 36, foi. 31. Meia hora. Bom tempo. Bom tempo. Bom tempo. Tchau. Tchau. Tchau.